TEMOLOGIA Olá, querido fera! Tudo bom? Vamos voltar a falar sobre termologia. Agora sim, agora a gente volta a falar de um tópico de importância muito grande no Enem. Inclusive, esse da aula de hoje é extremamente importante, que é calorimetria. Aí sim, esse aí cai com grande frequência. Desculpa, eu tô um pouquinho fanhoso, gripado aqui, tá? Esse você tem que se dedicar muito. Resolver muitos exercícios, procurar a gente lá no chato, tá bom? Porque esse tem importância absurda. A gente tem inúmeras questões nesses anos que já caíram no Enem, em todas as outras provas que seguem a mesma linha do Enem, tá bom? Então, entender calorimetria é entender que nós vamos estudar as medições de calor. Então, tem algo do nosso cotidiano envolvido aí, tá bom? Tem muito do nosso cotidiano envolvido nessa ideia. Tá joia? Então vamos usar a nossa telinha lá. Primeiramente, o que acontece com um corpo, com um corpo, quando ele recebe calor? Bom, você pode estar se perguntando, você pode estar até respondendo muito rápido. Bom, se ele receber o calor, ele vai aumentar a agitação térmica, aumentando a agitação térmica, a temperatura dele aumenta. Nem sempre, tá bom? Um corpo pode receber calor e aumentar a sua temperatura, mas ele pode receber calor e não aumentar a sua temperatura, tá? Ocorrer outra coisa nele, tem outra consequência nele. Uma das consequências, a gente sabe, que é a dilatação, tá bom? Mas não necessariamente quando o corpo recebe calor, ele tem que mudar a temperatura dele, tá certo? Então vamos trabalhar essa situação, tá aí. Temos aqui um corpo que está recebendo calor e que nem sempre está mudando a sua temperatura. Perceba que durante o instante TB, durante o instante TB, opa, selecionei aqui, perdão, durante o instante TB e o instante TC, esse corpo não mudou de temperatura, ele permaneceu com a mesma temperatura. Já entre TC e TD, ele mudou de temperatura. Entre TD e TE, ele não muda de temperatura. Entre TE e TF, ele muda de temperatura. César, há uma diferença entre isso aí. Ah, ah, tá? Aqui, entre B e C, onde ele não muda de temperatura, ele está mudando de fase. Aqui, há uma mudança de estado físico, mudança de estado físico. Mudança de estado físico. Então, quero dizer que são duas coisas excludentes, ou ele muda de estado físico, ou ele muda de temperatura. É, você vai perceber no nosso próximo slide. Preste atenção. Tá aí. Quando o corpo está mudando de temperatura, a gente diz que o calor sensibilizou o corpo. A gente chama esse calor de calor sensível. Quando o corpo está mudando de estado físico, a gente chama de calor latente. Calor de mudança de estado físico, mudança do estado de agregação dessas moléculas. Tá joia? Então, são calores diferentes. Não que exista uma fonte que gere calor sensível, e uma fonte que gere calor latente. A fonte vai gerar calor. O que esse calor causa no corpo é que a gente muda para calor latente ou para calor sensível. Tá bom? Então, a gente vai estudar detalhadamente esse tópico. Então, bora lá. Calor sensível. Quando o calor absorvido provoca uma variação de temperatura no corpo, você altera o seu estado físico. Então, esse é o calor sensível. Por exemplo, está aí. Temos um corpo que vai receber calor, e a temperatura desse corpo vai aumentar. Tá? Então, afirmamos que o calor que esse corpo recebeu foi um calor do tipo sensível. Tranquilo? Bom, algumas variáveis existem quando esse calor chega no corpo. Algumas características, algumas diferenças entre corpo X, corpo Y. Como é que cada corpo reage quando recebe calor. Então, existem algumas definições, algumas particularidades que nós vamos mostrar agora para vocês. Olha lá. Primeira delas, capacidade térmica. A capacidade térmica, ela mede a capacidade de um corpo em receber calor, em trocar calor, receber ou doar calor, e não mudar a sua temperatura. Tá? Então, corpos que têm capacidade térmica muito grande, eles trocam muito calor, sem mudar muito a sua temperatura. Tranquilo? Vamos lá. Vamos tentar entender. Forneci uma caloria para um corpo, supondo, e a temperatura desse corpo subiu de 1 grau Celsius. Tá? Outro corpo, forneci 10 calorias, para que a sua temperatura subisse de 1 grau Celsius. Então, esse corpo 2, para que ele mudasse de 1 grau Celsius a sua temperatura, ele teve que receber 10 calorias. Ele troca calor, ele tem uma troca muito grande de calor, tá? Para uma mesma variação de temperatura, quando comparado com o corpo anterior. Então, a gente diz que esse corpo tem uma grande capacidade térmica. A capacidade térmica desse corpo, do corpo 1, é 1 caloria por grau Celsius, deixa eu selecionar aqui, uma outra corzinha, porque a informação do grau Celsius não saiu direitinho aqui. 1 caloria por grau Celsius. E a capacidade térmica do outro corpo, 10 calorias por grau Celsius. Então, para que tu varie a temperatura do corpo 1, de 1 grau Celsius, tu precisa trocar calor com ele, na quantidade de 1 caloria. Que tá aqui o quê? Já o outro corpo, você precisa fazer uma troca de 10 calorias para uma variação de 1 grau Celsius. Então, a capacidade térmica desse corpo é maior. Tranquilo? A capacidade térmica, guardem sempre essa informação, ela depende, obviamente, um pouco do material, mas o fator principal é o tamanho do corpo, as dimensões do corpo, a massa do corpo, a constituição física dele, tá? Constituição física, o arranjo geométrico dele em relação à massa, volume, tudo isso é importante para a capacidade térmica desse corpo. Acreditem. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre a capacidade térmica. Tá aí. Quantidade de calor, pela variação de temperatura, unidades, calorias por grau Celsius, joule por grau Celsius, joule por Kelvin. Essa é a unidade do sistema internacional, joule por Kelvin. Beleza? Aquele corpinho 2 da gente é o de maior capacidade térmica, como a gente tinha dito, 10 calorias por grau Celsius. Tranquilo? Precisamos fornecer 10 calorias para ele mudar de grau Celsius, ou se ele fornecer 10 calorias, ele reduz a temperatura dele em 1 grau Celsius. Então, vamos ver se realmente você entendeu o que é capacidade térmica. Bora lá. Temos uma latinha de refrigerante, tá? De um refrigerante aí qualquer, não qualquer, porque, enfim, é muito bom o refrigerante, mas a gente não está para estar fazendo propaganda aqui para ninguém. Então, temos uma latinha de refrigerante aqui, e eu quero armazenar essa latinha em dois recipientes, ou no recipiente 1 ou no recipiente 2. Te faço a pergunta, qual caixa consegue conservar o refrigerante gelado por mais tempo? Qual vai ser delas? 1 ou a 2? A de maior capacidade térmica ou a de menor capacidade térmica? A de menor capacidade térmica troca menos calor para uma mesma variação de temperatura. A de maior capacidade térmica troca muito calor para uma mesma variação de temperatura. E para que a temperatura desse refrigerante permaneça por mais tempo com o mesmo valor, tá? Ela... Bom, pensem. Eu ia dar a dica já. E aí, chegaram a essa conclusão? Quanto menor for a capacidade térmica de um recipiente, melhor ele será para o intuito que nós queríamos, tá? Para o que nós queríamos. Então, é melhor guardar a nossa latinha de refrigerante aqui. E aí você pode estar dizendo, Seda, pô, mas não ficou meio sem sentido, não. Se esse cara tem uma capacidade térmica pequena, ele varia a temperatura dele, tá? Com uma pequena quantidade de calor. Não entenda por aí. Entenda sim. Ele tem uma capacidade térmica pequena, significa que ele troca pouco calor para uma mesma variação de temperatura. Se ele não troca calor, ele simplesmente tá, tá, é... Essa latinha consegue manter por mais tempo essa temperatura. Imaginemos que isso fosse uma garrafa térmica. Que tu colocou uma garrafinha, uma lata dentro dessa garrafa térmica. Essa lata, para ela mudar de temperatura, ela tem que estar recebendo calor. Beleza? E esse corpo aqui, se ele tiver uma capacidade térmica muito grande, ele vai estar cedendo muito calor. Ele troca calor muito fácil para variar a temperatura. Tá? E a garrafa térmica faz isso, não. Ela troca calor muito lentamente. Quase que não troca calor porque você veta a condução, você veta a convecção e você veta a irradiação. Pelo que nós falamos já. Por isso que a garrafa térmica é um recipiente muito bom para esse intuito. Então, ó, o recipiente térmico ideal é aquele cuja capacidade térmica é nula. Ou seja, ele praticamente não troca calor para uma determinada variação de temperatura. Então, se ele não troca muito calor, você mantém por mais tempo a temperatura dos corpos que estão dentro desse recipiente conservada. Tá bom? Constante. Beleza? Então, vamos para o nosso próximo tópico. calor específico sensível. Uh, rapaz, ficou foi de cabeça para baixo, ó. Puxa vida. Mas a gente vai desenrolar aqui. A gente escreve para vocês aqui. Dessa vez, ficou até cômico. Ficou até cômico. Esse calor específico sensível, ele é a capacidade térmica dividido pela massa. massa. Veja que o valor que vai surgir agora tem a massa participando dessa informação. Por isso que a gente diz que essa medida é mais específica do que o calor, do que a capacidade térmica. A capacidade térmica, ela é muito voltada ao corpo. O calor específico, ele é mais voltado à substância. Tranquilo? Então, qual seria a capacidade térmica desse corpo 1? A capacidade térmica desse corpo 1, se eu fosse calcular, o calor específico dele, desculpa, seria a capacidade térmica dividido pela massa. Seria 0,1 calorias por grama grau Celsius. Então, para que um grama dessa substância varie a sua temperatura de 1 grau Celsius, ela necessita trocar 0,1 caloria. Já essa capacidade térmica 2 aqui, seria 10 dividido por 100. Deu o mesmo valor, né? Caloria por grama grau Celsius. Então, corpos de capacidade térmica diferentes que podem ter o mesmo calor específico, porque eu estou pegando massas diferentes. Então, é como se eu aqui tivesse um cubo de ferro, outro cubo de ferro de capacidade térmica diferentes, porém, de mesmo calor específico, porque são feitos do mesmo material. Então, calor específico e sensível, é sensível, é uma característica do material, da substância. Então, calor específico é uma propriedade da substância que compõe o material. Acrescentem aí também. E é uma característica do estado físico. É uma característica do estado físico. beleza? Calor específico e sensível. Exemplos de valores médios. Calor específico está aqui. Calor específico da água e do gelo. Presta atenção aqui. Lembrando que tem tudo aqui por grau Celsius. Acho que você deve estar enxergando na sua telinha um grau Celsius pretinho aí, mas era para estar no expoente. Bom, veja a água, uma caloria por grama grau Celsius, o alumínio 0,22, o cobre 0,10 e o gelo 0,5. Perceba que a água demora muito para aquecer e para esfriar. Lembra de brisas marítmicas? Lembrou aí? Exatamente. Então, por quê? Porque ela tem um calor específico muito grande. Tá aí, ó. Qual dessas substâncias sofre aquecimentos e resfriamentos mais facilmente? Sem sombra de dúvidas o cobre. Ele tem facilidade de esfriar e ele tem facilidade de aquecer. Tranquilo? Beleza? Então eu já ia passar para a última aula aí. Tá? Então volta aqui para a gente. Ficou claro? Ficaram claras essas informações? Conseguiram distinguir capacidade térmica de calor específico? Capacidade térmica, resumindo aqui, é uma característica do corpo. Você pode ter uma esfera de aço de um quilograma e uma esfera de aço de uma tonelada. Essas duas esferas terão o mesmo calor específico, mas essas duas esferas têm capacidade térmica diferentes. Ah, porque elas têm tamanhos diferentes. Elas trocam o calor de forma diferente. Entendeu aquele exemplo da capacidade térmica desprezível? Muita gente se confunde com aquilo ali. Muita gente acha que quanto maior for a capacidade térmica de um corpo, melhor para ele ser um recipiente térmico, não. Para ele ser um recipiente térmico, ele tem que ter capacidade térmica baixa, porque ele vai trocar menos calor, trocando menos calor, ele influencia menos aquela substância que está dentro do recipiente. Tranquilo? E viram que o gelo e a água, apesar de serem a mesma substância, tem calores específicos diferentes. Então depende também do estado físico. O calor específico do vapor de água é algo em torno de 0,48. O do gelo você viu que era 0,5 e o da água é uma caloria por grama grau Celsius. Tá bom? Então, em cima desses dados, a gente vai avançar para a aula seguinte, onde a gente vai começar a resolver alguns exercícios numéricos envolvendo essas situações. Na verdade, a gente vai quantizar mais o calor. A gente vai focar mais na quantização do calor. Na próxima aula. Então, dá uma reestudada nesses conceitos, mas assiste logo a próxima aula. Porque só a partir dela realmente você vai poder resolver alguns exercícios. Tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.